Pessoal, o resultado dessa visita aqui, então vamos lá, compartilhar com vocês, perceba a fresta entre as portas, isso aqui é um fator de transmissão de som, não regular aquela guilhotina ali de baixo, é um sistema caro, precisa ser instalado e regulado corretamente, aqui a gente tem um vidro, uma espessura próxima a 4mm, então ele também não tem capacidade de segurar o som dessa recepção para aquela sala, acima do forro, vou deixar aqui mostrando o vídeo, tem bastante parte aberta, a gente tirou essa luz aqui e deu para pegar com o celular bastante passagem de luz, aqui tem duas portas falsas, isso aqui é uma porta, ali também é a outra porta, vou mostrar para vocês desse lado aqui, mais uma porta falsa aqui, tudo isso aqui, olha a quantidade de frestas que tem, o Jax, aperta a porta ali, a quantidade de frestas, tudo passa som por ali, passa som por aqui, então o som que entra por aqui passa para lá, essa parede, ela tem uma camada somente de drywall, então ele tem um limite que ele consegue segurar, atenuar, precisa ter pelo menos aqui mais camadas aí, dá para ver por aqui também, que o batente da porta ali, ele não está 100% selado, então precisa tirar essa guarnição, encher 100% de espuma expansiva para poder selar o que tem por dentro desse batente aqui, é isso, tudo isso atrapalha na questão do isolamento acústico desse ambiente aqui, para aquele próximo ambiente, e essa porta é uma porta de sistema pouco, então ela é uma porta que tem uma propriedade muito baixa de isolamento acústico, então além da vedação que eu preciso melhorar, a espessura e densidade dessa porta é muito baixa para vedar o som, ou seja, precisa engrossar essa porta, ou colocar uma porta acústica, ou uma porta maciça, ou colocar elementos na porta para poder aumentar a densidade dela, tudo isso precisa ser feito.